Bom, a gente tá começando a fazer a abertura das ruas aqui, onde a gente vai ter um estacionamento aqui em cima, entendeu? Dando saída lá na frente lá, pra gente pegar essa primeira guarita aqui, na saída aqui que vai pra o Nordeste. A gente já fez aqui, a primeira parte foi a da emolição, né? Agora já estamos reconstruindo tudo de volta, já tá feito o piso, o granilito já tudo aplicado aí, e a obra tá todo vapor. A gente já fez aqui.